Um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera é o seguinte, neste vídeo eu vou falar para vocês sobre aqueles que caíram no golpe desses dois cartões O Neobank e também o Bravos Bank, que são os mesmos golpistas, ok? Então eles mascararam o nome Neobank e também Bravos Bank Neobank é um banco que não existe aqui no Brasil, esse Neobank existe lá na Europa E também o Bravos Bank tinha duas empresas com esse nome, uma faliu no meio do ano de 2023 A outra ainda existe em Minas Gerais, mas não oferece cartões de crédito nenhum, ok? Então eles mascararam as pessoas e aí como é que eles fizeram isso? Eles foram nas redes sociais, usaram inclusive influenciadores de cartões de crédito Para poder, que as pessoas acham, isso aí é verdadeiro e vou cair no golpe Só que no começo é a voz da pessoa, depois eles mascaram sobre uma inteligência artificial a voz da pessoa Para dar continuidade e muitos então, uns caíram nesse golpe e outros entenderam que não existe É um golpe por causa que muda a voz do influencedor Na hora que sai o rosto do influencedor que vai passar um suposto WhatsApp Aí a voz começa a mudar, então dá para se entender que é uma inteligência artificial Para poder mascarar a voz daquela, imitar a voz daquele influencedor Então nesse caso, muitos caíram nesse golpe, muitos mesmo, mas muito Então como é que você vai fazer para recuperar o seu dinheiro? Bom, há relatos de que pessoas pagaram R$37,00 e outros pagaram mais R$50,00 Então R$37,00 mais R$50,00, na verdade se eu não me engano é R$37,90 Com mais R$50,00 deu então R$87,90 Como é que você vai conseguir recuperar ou os R$37,00 ou os R$87,00 ou só os R$50,00? Então vamos lá Galera, é o seguinte, é, eu que estou fazendo aqui para vocês É apenas porque eu me senti um pouco meio triste por vocês terem caído no golpe Golpe que, eu sempre falo aqui no meu vídeo que cartões de crédito não se compram Existem cartões que se compram, mas são os cartões pré-pago Cartões de crédito de verdade não se compram E outra coisa, porque se o banco tem o dinheiro o suficiente para lhe oferecer um limite alto Conforme a simulação que ele faz, limite acima de R$4.000, R$5.000, R$5.000, até R$9.600 Que eu ouvi vários relatos aqui O banco, se ele tem dinheiro para te oferecer esse limite, ele tem dinheiro suficiente para arcar com a despesa da emissão e do envio desse cartão Então ele não cobra nada, porque realmente é um banco que tem grana Deu limite acima de, deu qualquer tipo de limite Deu limite porque o banco tem dinheiro, porque então ele vai cobrar, então não cobra Então cartões de crédito não se compram nunca Isso nunca existiu Existiu no passado, você tinha que colocar algum valor na conta para validar a conta Mas aí o dinheiro era seu, não ficava preso, você podia fazer o saque quando você quisesse Acabou com essa modalidade Então, mas essas pessoas vendo que o seguinte Que muitos estão atrás de cartões de crédito Principalmente as pessoas negativadas Não existe milagre sobre esse assunto, tá bom galera? Principalmente pessoas negativadas, então eles sabem disso E aí eles falaram lá, falam uma engenharia social tão grande Que a pessoa acaba caindo naquele golpe E aí quando a gente coloca lá o limite de X Faz lá algo tão legal lá para as pessoas caírem Dizendo que é revolucionário Que a inteligência artificial chegou a tal forma que vai te aprovar Com certeza 100% de aprovação Aí então nesse caso a pessoa realmente vê lá o limite E acaba pagando aquele valor Para poder ver se realmente vem o cartão de crédito E aí não vem cartão de crédito nenhum E aí o seguinte, isso é ruim, né? Então vamos falar como é que você vai recuperar Bom, primeiramente o seguinte Eu fiz uma simulação Que inclusive vou fazer outro vídeo, ok? Eu fiz uma simulação E aí na simulação tem como pagar com o cartão de crédito Bom, pagando com o cartão de crédito Aí já é uma outra coisa que tem como você recuperar Porque o cartão de crédito ele tem um seguro O próprio emissor do banco paga um seguro do cartão de crédito Para que se acontecer fraude Ele devolve esse valor, o limite no cartão de crédito Em forma de saldo credor O que é saldo credor? É um vale que você tem para ser descontado nas faturas Nas próximas faturas Então nesse caso você vai recuperar o seu valor Nas próximas faturas você recupera 100% aquele valor pago E aí é uma ajuda, ok? A outra é o seguinte, pronto Primeiramente você tem que chegar lá no reclame aqui E encher de reclame lá no reclame aqui Conforme eu fui lá no reclame aqui E vi que tem centenas de reclamação Isso ajuda por quê? Porque quando você vai fazer O pagamento do cartão ou via Pix Existe um banco recebedor E esse banco recebedor Ele sabe quem foi que abriu a conta dele Para poder fazer valer esses pagamentos Porque toda vez que você vai abrir uma conta Tem que colocar ou um CPF ou um CNPJ Então o banco sabe quem é o final Então o recebedor final Aquele que teve, nesse caso, que recebeu a sua grana Ok? Bom, e aí porque no Pix Qualquer chave Pix Não importa qual é a chave Pix Mesmo que seja uma chave aleatória Que não é o caso, que não é chave aleatória Tá lá o nome do banco Que é onde vai receber Ok? Que é dinheiro E no final Tá o nome A pessoa que vai A pessoa final Ou a empresa final Que vai receber o destino final Daquele beneficiário Daquele valor Que você vai pagar Então tem duas coisas lá no Pix No meio tem O nome do banco Banco X Ok? Tá lá o nome do banco E no final O recebedor final Aquele que vai receber Aquele que vai ter sua grana Que vai ficar com o seu dinheiro No final Tem o nome da empresa Ou o nome da pessoa física Ok? E aí com aquele nome ali Com aquele beneficiário final Aquele beneficiário no meio Que é o banco Mais o final Que é o nome da pessoa Ou empresa Com aquilo ali Você pode ingressar Com o seu advogado Ok? Ao seu advogado E aí poderá ter Então ali Danos morais Muitas coisas Poderá ter ali Cuidado a vocês Muito obrigado Por ter ficado Até o final do vídeo Infelizmente Essa é a informação Que eu tenho que passar Para vocês Valeu galera